Você já reparou que quando as pessoas têm algum sintoma, algum problema, ou estão buscando por alguma terapia, elas sempre vão pesquisar no Google pela resposta que elas precisam. Elas sempre vão buscar alguma ajuda dentro do Dr. Google. Então, assim, quando as pessoas pesquisam pelo seu nome, pelo seu consultório, pela sua clínica, você acha que elas encontram você no Google? Provavelmente a sua resposta pode ser não, tá? Porque muitas pessoas que eu já atendi aqui na questão de estratégia de marketing sempre falam que está cadastrado somente no Instagram. No Instagram, ela coloca fotos do consultório, coloca fotos profissionais dela mesma e coloca vários detalhes sobre a sua clínica dentro do Instagram. Porém, raramente as pessoas vão pesquisar no Instagram por algum sintoma, alguma doença ou buscar por alguma terapia. A não ser que ela já conheça essa pessoa e essa pessoa produza conteúdo há muito tempo fazendo a parte de posicionamento digital, que não é o caso de muitas pessoas. Então, vamos combinar que o básico para você trabalhar nas redes sociais, para você ter um posicionamento bom na internet, é você começar pelo Google. O Google, ele é o maior mecanismo de pesquisas do mundo. Se você não está dentro do Google, os seus concorrentes com certeza estão. Mas, ah, eu não sei como que eu faço, eu não sei como que eu cadastro, eu tenho que pagar muito caro por isso, como que funciona? Para você ter um cadastro no Google, da sua empresa, da sua clínica, do seu consultório, é gratuito. O Google te entrega uma ferramenta gratuita, onde você consegue cadastrar o seu consultório e deixar as informações principais ali dentro para você. O nome dessa ferramenta se chama Google Meu Negócio. E eu vou te mostrar aqui como que ela funciona. Bom, então, quando as pessoas estão buscando por algum sintoma ou algum profissional aqui dentro do Google, ela sempre vai aqui no Dr. Google, vai pesquisar e vai procurar coisas que têm relacionado à palavra-chave que ela está buscando. Geralmente, são as pessoas, claro, que não têm uma recomendação, que não têm uma indicação para algum tipo de sintoma que ela está tendo, certo? Então, o que ela geralmente faz aqui? Ela vai no Google e ela vai digitar lá, terapia em São Paulo, ou na cidade que ela está, certo? Ou terapia online, no caso, né? E aí, aqui, o que o Google vai mostrar para ela? Primeiro, aparecem os links patrocinados. São pessoas que pagam para o Google, eles pagam anúncios para o Google para aparecer aqui nas primeiras posições, nessa palavra-chave, terapia em São Paulo. E aí, vai aparecer aqui alguns sites de pessoas que estão pagando para o Google mostrar elas aqui nas primeiras posições. Isso aqui é muito concorrido para você aparecer, então, você precisa investir um valor para o Google para ir aparecendo aqui todos os dias. Depois, ele vai aparecer os sites que estão melhor posicionados de uma forma orgânica, ou seja, sem pagar anúncios, tá? Então, o Dr. Alia, por exemplo, está aqui nas primeiras posições. Aqui abaixo, tem alguns sites que também estão em posições boas na primeira página do Google, sem pagar anúncios para o Google. E aqui tem algumas sugestões de coisas que as pessoas mais buscam aqui dentro do Google também, relacionado à terapia em São Paulo. Então, pergunta qual o valor de uma sessão, qual o valor médio de sessão, procurar terapia em São Paulo, onde conseguem fazer terapia gratuita. Então, eles procuram muito isso. E logo abaixo, nós temos aqui locais. Locais são pessoas que cadastraram no Google Meu Negócio, que é um serviço gratuito do Google, onde você consegue cadastrar várias informações da sua empresa, tá? Todo mundo que cadastrou no Google Meu Negócio vai aparecer nessas fichas. Você tem a chance de aparecer aqui na primeira página, ou quando a pessoa buscar por mais lugares, ela pode encontrar você aqui, se você cadastrou a ficha e fez, completou a ficha aqui e fez algumas estratégias de marketing para ela aparecer nas primeiras posições. Ah, mas eu já tenho cadastro no Google Meu Negócio, mas eu nunca apareci, não tenho como, não consigo pacientes por aqui. Bom, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo isso e estava conseguindo vários pacientes, certo? Mas você precisa de estratégia, você precisa de algumas estratégias de palavra-chave, você precisa otimizar o seu perfil e fazer algumas estratégias importantes para aparecer nas primeiras posições aqui, certo? Porém, tem gente que nem ficha tem. Então, assim, se aqui aparece 300 profissionais que têm fichas no Google Meu Negócio, pelo menos aqui na primeira página, né? Você está abaixo desses 300 aqui que estão aparecendo. Então, o melhor a fazer é você começar cadastrando a sua ficha no Google Meu Negócio, certo? E aqui você começar a trabalhar ela para aparecer aqui nas primeiras posições. E aí, o que é essa ficha que eu estou falando aqui? Essa ficha é onde você pode cadastrar colocando fotos, colocando o site, o endereço, o telefone. E aí as pessoas vão te encontrar por aqui, elas podem fazer avaliações, que isso aqui é muito importante. Elas podem ter uma visão geral aqui da sua ficha. E fora a parte do navegador, as pessoas também buscam pelo Google Maps. Então, se ela coloca aqui, ó, terapia em São Paulo. Ela faz uma busca aqui. E ela pode encontrar as fichas aqui dentro do Google Maps. Geralmente, as pessoas buscam dessa forma pelo celular ou também pelo navegador. E elas encontram aqui a ficha dessa pessoa. E elas podem entrar aqui e ver todas as informações possíveis, tá? Elas podem ver fotos, podem ver pessoas falando sobre esse profissional, se vale a pena. Muita gente faz isso com restaurante também, né? Que é praticamente o mais comum de todos. É a pessoa buscar por restaurante, ver as avaliações e pedir ali por um aplicativo de comida, certo? Então, isso aqui é muito importante para você, para que você possa aparecer acima dos seus concorrentes. É o serviço do Google Meu Negócio. E aí, quando você tem uma ficha do Google Meu Negócio bem otimizada e muito bem feita, você começa a colocar lá horário, horário de funcionamento, fotos, avaliações. Você está fazendo uma vitrine para o seu consultório ou para a sua clínica. Então, você consegue trazer ligações todos os dias, você consegue trazer pessoas interessadas, pessoas mandando mensagens, depoimentos de pessoas que já fizeram algum serviço com você. E a diferença entre o Google Meu Negócio e as redes sociais... Ah, mas eu posso trocar um com o outro? Na verdade, não. Você deveria ter os dois. As redes sociais, elas são ferramentas muito úteis para você construir sua presença online e a sua autoridade. Então, você produz conteúdo para as pessoas virem até você, entender o seu negócio e contratar o seu serviço. E agora, no caso do Google Meu Negócio, as pessoas, elas chegam até você na ficha, elas olham o seu perfil e elas vão se interessar por você, caso você tenha um perfil bem feito e otimizado ali, em que você esteja realmente se comunicando de uma forma correta. Porque tem muita gente que cadastra no Google Meu Negócio, não coloca foto, não coloca o endereço correto, não coloca as informações corretas. E isso realmente faz a pessoa optar por outro profissional, né? Então, realmente, você precisa de um perfil muito bem feito e otimizado no Google Meu Negócio para que você apareça acima dos concorrentes, para que as pessoas também confiem no seu trabalho. Para não estender muito esse vídeo aqui, eu posso fazer com vocês o cadastro do Google Meu Negócio e um outro vídeo para que você possa pegar aí do zero, se você ainda não tem nenhuma conta no Google Meu Negócio e como que você se cadastra, como que você coloca as suas informações. É algo bem simples de se fazer, mas é algo que ia ficar muito extenso aqui para ficar em um vídeo só. Mas eu queria te falar também as vantagens do Google Meu Negócio. Se você quiser saber, você pode também já se inscrever no meu canal aqui para que você possa receber mais conteúdo sobre esse, certo? Assim, o que você tem ali de vantagens no Google Meu Negócio? Você vai trabalhar a confiabilidade com os seus clientes. As pessoas que olham a sua ficha bem completa, junto com a dos seus concorrentes, ele pode comparar entre uma e outra e ele pode ter mais confiabilidade em você e pode contratar o seu serviço através de olhar essas fichas e comparar uma com as outras. Então, se você tem um perfil bem apresentável ali, você pode sair na frente dos seus concorrentes. Outra coisa, você vai ter um melhor posicionamento nas pesquisas. Então, sempre que as pessoas buscarem pela palavra-chave mais importante do seu negócio ou por algum tipo de cirurgia, de terapia, de qualquer outro serviço que você presta dentro do seu consultório ou da sua clínica, as pessoas podem buscar pelo seu nome ali, podem encontrar e você vai sempre estar nas primeiras posições. Tem um dentista aqui, por exemplo, que eu faço o Google Meu Negócio e ele está em quatro palavras-chave importantes da área dele, que é implante dentário, cirurgia bucomaxilofacial e outros nomes aqui que são mais complexos. Ele está nessas quatro palavras-chave em primeiro lugar. Então, sempre que a pessoa busca por essas palavras-chave, ele é encontrado. Então, é um trabalho muito legal que você pode fazer dentro do Google Meu Negócio que você pode conseguir um melhor posicionamento. Outra coisa, concorrência de alto nível. Então, assim, o seu consultório, na sua região, ele pode dominar ali dentro da sua região e dentro da sua cidade. Todo mundo que pesquisar por psicólogo, por terapeuta, vai encontrar o seu consultório ali na região em que ele está. Então, isso é muito bom e você fica sempre acima dos seus concorrentes que estão ali próximo à sua região. Então, isso é muito importante dentro da parte de estratégia de marketing e dentro de você trabalhar ali com o Google. Bom, mas aí eu já tenho cadastrado meu Google Meu Negócio, eu não estou conseguindo resultados, eu não estou conseguindo pacientes. como que eu faço para otimizar essa ficha, como que eu faço para pesquisar isso. Então, eu vou te dar duas opções para você fazer a partir desse vídeo. A primeira opção é que, assim, além dos seus estudos, das suas tarefas como profissional da saúde, além de você ter que atender os seus pacientes, cuidar do seu consultório, você vai ter que aprender a otimizar o Google, você vai ter que testar novas ferramentas, você vai ter que contratar ferramentas e estratégias para você ter aí o seu Google Meu Negócio de uma forma bem precisa ali dentro do Google e você finalmente vai ter resultados e aparecer nas primeiras posições. A segunda opção é que você pode contratar o meu serviço de gestão de Google Meu Negócio, onde você consegue ali pegar o meu estudo, o meu aprofundamento nessa ferramenta, você consegue ter as minhas estratégias que eu trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e eu posso colocar a sua clínica e o seu consultório nas primeiras posições, de uma forma, trabalhando ali com você, vendo o que você quer, o que você precisa para colocar a sua clínica acima dos seus concorrentes e a gente trabalha junto aí todos os meses para colocar a sua clínica nas primeiras posições. Eu vou conseguir otimizar o seu perfil aí da forma correta, vou definir as palavras-chave mais relevantes do seu negócio para a gente ficar nas primeiras posições, eu vou analisar seus concorrentes, vou criar estratégias para ultrapassar esses concorrentes na palavra-chave que você quer, eu vou conseguir manter as informações atualizadas, criar relatórios para você, para você ver ali se um mês foi bom, qual mês que melhorou, qual palavra-chave que a gente pode trabalhar e isso tudo a gente faz durante o mês com a sua empresa. Eu posso melhorar o seu consultório, posso trazer mais pacientes e posso também trazer a confiabilidade entre os seus pacientes e você. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo que você pode entrar em contato direto comigo e falar comigo para a gente trabalhar o seu Google Meu Negócio todos os meses e também vou te dar aí um vídeo para você aprender a mexer no Google Meu Negócio e pelo menos ter o seu primeiro cadastro e trabalhar aí as primeiras informações. Tá certo? Então, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessas informações. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui abaixo nos comentários que eu posso te ajudar também e se você quiser mais informações sobre o Google Meu Negócio, pode pedir aqui também. Um grande abraço e até a próxima!